Vem! Vem no swing, tô botando pra quebrar Toca Guinaldo Silva que a galera quer dançar Toca o nosso som, toca o nosso som aí Toca no paredão que a galera quer curtir Venha no swing, tô botando pra quebrar Toca Guinaldo Silva que a galera quer dançar Vem dançar, porra Todo mundo dança e eu vou arrachando o nó Sente o swingão Alô DJ, aumenta o som do paredão Alô DJ, toca esse som no paredão Não é a pinçadinha, tu-tu-tu no coração Alô DJ, ela apaga, meu som pode crer Toca no paredão, meu som vai tremer Alô DJ, toca esse som no paredão Não é a pinçadinha, tu-tu-tu no coração Alô DJ, ela apaga, meu som pode crer Toca no paredão, meu som vai tremer Oh, só me apaixonado, hein Alô DJ, toca o nosso som Toca o nosso som aí Toca no paredão que a galera quer curtir Venha no swing, tô botando pra quebrar Toca Guinaldo Silva que a galera quer dançar Toca o nosso som, toca o nosso som aí Toca no paredão que a galera quer curtir Venha no swing, tô botando pra quebrar Toca Guinaldo Silva que a galera quer dançar Vem dançar, porra Todo mundo dança e eu vou arrachando o nó Sente o suingão Hello DJ, aumente o som do paredão Hello DJ, toca esse som no paredão Não é a pisadinha, tu-tu-tu no coração Hello DJ, ela paga, meu som pode crer Toca no paredão, meu som vai tremer Hello DJ, toca esse som no paredão Não é a pisadinha, tu-tu-tu no coração Hello DJ, ela paga, meu som pode crer Toca no paredão, meu som vai tremer Hello meu parceiro, é de um mix Pai, não para não, papai Tô, 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 solteiro eu tô Laguei a vinda de casado pro piseiro, agora eu vou Tô, 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 solteiro eu tô Vou chamar uma gatinha pra nós ir fazer amor Agora tô solteiro, tô lá vai, vem Vinda de casado é boa, só pede pra de solteiro Eu gosto é do piseiro, eu gosto é do piseiro Chega o fim de semana em casa não vou ficar Convido a galera pra nós ir pra riar Ei, 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 meu amigo é bom Convidei a mulheranda, já regulei o som Ei, 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 vou ligar o paredão Mulheranda tá chegando e vai descendo até o chão Tô, 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 solteiro eu tô Laguei a vinda de casado pro piseiro, agora eu vou Tô, 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 solteiro eu tô Vou chamar uma gatinha pra nós ir fazer amor Tô, 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 solteiro eu tô Laguei a vinda de casado pro piseiro, agora eu vou Tô, 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 solteiro eu tô Vou chamar uma gatinha pra nós ir fazer amor Assim é bom demais, ei Oh, swingando apaixonado Vida de casada é boa, só pede pra de solteiro Eu gosto é do piseiro, eu gosto é do piseiro Chega o fim de semana, em casa não vou ficar Convido a galera pra nós enfarriar Ei, 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 meu amigo é bom Convidei a mulherada, já regulou o som Ei, 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 vou ligar o baredom Mulherada tá chegando e vai descendo até o chão Tô, 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 solteiro, tô Laguei a vida de casado pro piseiro, agora eu vou Tô, 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 solteiro, tô Vou chamar uma gatinha pra nós e fazer amor Tô, 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 solteiro, tô Laguei a vida de casado pro piseiro, agora eu vou Tô, 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 solteiro, tô Vou chamar uma gatinha pra nós e fazer amor Tô, 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 meu irmão Tô, 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 todo mundo dançando, sentado fica nenhum Tô, 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 meu irmão pode crer Eu toco meu porró, só pra ver pro bom mexer Vem dançar mais asco, agirão, se você vem Ô pisceiro bom Chegou, chegou, sons do meu paredão Pra ver o grave tremer e a galera sai do chão Chegou, chegou Vem dançar porró, um dofoneiro, puxa o pole até o chão Levanta a pó Eu toco meu porró, só pra ver você dançar Pra ver o grave tremer e o povo se balançar Os graves tá batendo, os médios tá falando Uma corneta tá gritando e o povo se balançando Tum, 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 meu irmão, tum, tum Todo mundo dançando, sentado fica nenhum Tum, 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 meu irmão pode crer Me toca o meu forró, só pra ver o bumbum mexer Tum, 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 meu irmão, tum, tum Todo mundo dançando, sentado fica nenhum Tum, 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 meu irmão pode crer Me toca o meu forró, só pra ver o bumbum mexer É de Guaraí para o Brasil, daidão Anguinaldo Silva ao vivo Eu toco meu forró só pra ver você dançar Pra ver o grave tremer e o povo se balançar Os graves tá batendo, os médios tá falando Uma corneta tá gritando e o povo se balançando Tum, 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 meu irmão Tum, 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 todo mundo dançando Sentado fica nenhum Tum, 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 meu irmão pode crer Eu toco meu forró só pra ver eu vou mexer Tum, 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 meu irmão Tum, 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 todo mundo dançando Sentado fica nenhum Tum, 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 meu irmão pode crer Eu toco meu forró só pra ver eu vou mexer Taca o pão, doidão Chuí tá inspirado, hein, papai Taca o dedo nesse teclado, doidão Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não É Aguinaldo Silva e os moleque de patrão Pera com os meus amigos, moleque de patrão Pra que peça com a gente Chega mais meus parceiros Meu parceiro Aguinaldo Silva É um prazer dividir o nosso sucesso com você, meu irmão Pegada envolvente Chega, chega, vem pra cá Quem tá dentro fica, quem tá fora quer entrar Pegada envolvente Chega, chega, vem dançar Quem tá dentro fica, quem tá fora quer entrar Pegada envolvente Chega, chega, vem pra cá Quem tá dentro fica, quem tá fora quer entrar Pegada envolvente Chega, chega, vem dançar Quem tá dentro fica, quem tá fora quer entrar Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não É Aguinaldo Silva e os moleque de patrão Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não, é Agnaldo Silva e os moleque de patrão Pegada envolvente, chega, chega, vem dançar Quem tá dentro fica, quem tá fora quer entrar Olha a pegada, olha a pegada, pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não, é Agnaldo Silva e os moleque de patrão Olha a pegada, olha a pegada, pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não, é Aguinaldo Silvio e os moleques de patrão Valeu meus parceiros pela participação, esse é maravilhoso Obrigado meus garotos, um prazer é todo nosso, sucesso pra você irmão Você me enganou, outra vez me iludiu Você me machucou, novamente me traiu Agora como estou, coração despedaçado Você tem outro amor, não estarei sempre ao seu lado Agora é tarde, não podemos voltar no tempo Você enganou-me, me iludiu a cada momento Agora é tarde, o jogo virou contra você Não tem mais volta, agora eu vou te esquecer Agora é tarde, não podemos voltar no tempo Você enganou-me, me iludiu a cada momento Agora é tarde, o jogo virou contra você Não tem mais volta, agora eu vou te esquecer Vem dançar comigo, eu vou te esquecer Vou passar, bichão Vem dançar aqui na Aguinaldo Silvio Você me enganou-me, me iludiu Você me enganou, outra vez me iludiu Você me machucou, novamente me traiu Agora como estou, coração despedaçado Você tem outro amor, não estarei sempre ao seu lado Agora é tarde, não podemos voltar no tempo Você enganou-me, me iludiu a cada momento Agora é tarde, o jogo virou contra você Não tem mais volta, agora eu vou te esquecer Agora é tarde, não podemos voltar no tempo Você enganou-me, me iludiu a cada momento Agora é tarde, o jogo virou contra você Não tem mais volta, agora eu vou te esquecer Oh, Saulinho, tem tua mãe aí Vem dançar assim comigo que é bom demais Oh, piseiro bom Oh, swing apaixonado, hein Alô, juiz Que sexo mais safado é esse, negão, hein Simbora Anguinho do Silva ao vivo Vem cá, meu bem Pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada Que é envolvente Vai lançar o seu corpo e vem a dançar com a gente Vem cá, meu bem Pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada Que é envolvente Vai lançar o seu corpo e vem a dançar com a gente Nesse forró Você vai dançar Sente a batida pra você se balançar Esse swing É envolvente Só o caginal do Silva A pegada é diferente Vem cá, meu bem Pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada Que é envolvente Balança o seu corpo e vem a dançar com a gente Vem cá, meu bem Pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada Que é envolvente Balança o seu corpo e vem a dançar com a gente Pra você dançar com a gente Se mora assim Diga lá e pro Brasil Se mora dançar com a gente Vem cá, meu bem Pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada Que é envolvente Balança o seu corpo e vem a dançar com a gente Vem cá, meu bem Pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada Que é envolvente Balança o seu corpo e vem a dançar com a gente Nesse forró Nesse forró, você vai dançar Sente a batida pra você se balançar Esse swing é envolvente Solta guinaldo, silva, a pegada diferente Vem cá, meu bem Pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada Que é envolvente Balança o seu corpo e vem a dançar com a gente Vem cá, meu bem Pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada Que é envolvente Balança o seu corpo e vem a dançar com a gente Oh, que ser apaixonado Eu sou o foneiro que toca E a mulher é da dança Oh, que ser apaixonado Vem dançar Vem dançar Vem dançar Ragnaldo Silva Quando já começou Chega pra cá Vamos dançar Borró na roça Não tem hora pra parar Tom Foneiro Não para de tocar Papai gruda na cintura da mamãe Vai dançar na noite inteira Entrando no clima Junto com a galera Não fico de bobeira O seu foneiro toque a poeira no salão E eu grudado na gatinha aqui nesse baião O dia amanheceu, o forró não acabou E a galera não parou Forró na roça Forró na roça Porró na roça Hoje já começou, chega pra cá, vamos dançar No rol da roça não tem hora pra parar, só o poneiro não para de tocar Papai gruda na cintura da mamãe, vai dançando a noite inteira Fico no clima junto com a galera, eu fico de bobeira O seu poneiro toca poeira no salão, e eu grudado na gatinha aqui nesse bailão O dia amanheceu, o forró não acabou, e a galera não parou Forró na roça todo mundo dança, forró na roça todo mundo se balança Forró na roça não tem hora pra parar, o seu poneiro toca até o som rai Forró na roça todo mundo dança, forró na roça todo mundo se balança Forró na roça não tem hora pra parar, o seu poneiro toca até o som rai Forró na roça todo mundo dança, forró na roça todo mundo dança, forró na roça todo mundo dança Forró na roça todo mundo dança, forró na roça todo mundo dança Forró na roça todo mundo dança, forró na roça todo mundo dança Forró na roça todo mundo dança, forró na roça todo mundo dança Forró na roça todo mundo dança, forró na roça todo mundo dança Forró na roça todo mundo dança, forró na roça todo mundo dança Eu vou em busca da felicidade Já sofri demais, louco apaixonado Tô à procura de um amor que me faça feliz E me dê valor, é tudo que eu sempre quis Tô cansado de desilusões Não quero mais sofrer, cheio de decepções Ficou pra me amar, tem que ser de verdade Não quero mais sofrer, eu vou em busca da felicidade Tô cansado de desilusões Não quero mais sofrer, cheio de decepções Ficou pra me amar, tem que ser de verdade Não quero mais sofrer, eu vou em busca da felicidade Vem dançar assim comigo aí Vanguinaldo Silva vivo Mais um show em mim, bora papai O tempo passa, estou te perdendo Cada dia que passa, estou enlouquecendo Confesso te magoei, eu te fiz sofrer Confesso me arrependi, pois isso não é o fim Tenho uma chance, vou te provar Que eu mudei, quero te amar Tive que perder você, pra dar valor Percebi sem você, eu não sou feliz Volta pra mim, meu amor, eu te amo Pensa até de joelhos, pra você me amar O tempo passa, estou te perdendo Cada dia que passa, estou enlouquecendo Confesso te magoei, eu te fiz sofrer Confesso me arrependi, pois isso não é o fim Tenho uma chance, vou te provar Que eu mudei, quero te amar Tive que perder você, pra dar valor Percebi sem você, eu não sou feliz Volta pra mim, meu amor, eu te amo Pensa até de joelhos, pra você me amar Tive que perder você, pra dar valor Percebi sem você, eu não sou feliz Volta pra mim, meu amor, eu te amo Pensa até de joelhos, pra você me amar Falou, Chui, tá apaixonado, papai Ah, o desenho do amor Produtor moral, Chui Mix Produções e Aventor Tô aqui sozinho, imaginado Aonde está você, tô sofrendo Continuo te amando Você foi embora, deixou a tristeza Levou minha alegria Não dá pra te esquecer, vem amor Vem tirar dessa agonia Tô com saudade de ouvir a sua voz Me chamando de bebê Vem que passe Uma eternidade Eu quero esperar por você Cadê você? Cadê você? Meu coração Está desesperado Cadê você? Cadê você? Minha linda Volte pros meus braços Cadê você? Cadê você? Cadê você? Meu coração Está desesperado Cadê você? Cadê você? Minha linda Volte pros meus braços Oh, Swing Oh, Swing Vamos dançar Se apaixonado Pode pôr meu braço Oh Tá aqui dentro Esse teclado Sim, mix Oh, moleque Vamos teclado Sim, ó Tô aqui sozinho Imaginando Onde está você? Tô sofrendo Continuo te amando Você foi embora Deixou a tristeza Levou minha alegria Não dá pra te esquecer Vem amor Vem tirar Desagonia Tô com saudade De ouvir a sua voz Me chamando de bebê Vem que passe Uma eternidade Vem que ela espera Por você Cadê você? Cadê você? Meu coração Está desesperado Cadê você? Cadê você? Minha linda Volte pros meus braços Cadê você? Cadê você? Meu coração Está desesperado Cadê você? Cadê você? Minha linda Volte pros meus braços Tem swing assim comigo Os saúli E da mãe Alô, minha tia Forte pros meus braços É muita paixão Vem dançar comigo Vem dançar comigo Aquinal do Silva Vivo Vem amor Me fazer feliz Não é tarde pra recomeçar Não me deixe triste assim Vem amor Vem me amar Meus dias estão tão tristes Preciso de você comigo Sinto tanta sua falta Você é o meu abrigo Lembro de cada segundo Dos momentos que passamos Era só felicidade Lembrou do tantos Nos amamos Hoje é solidão Amor Preciso de ver Cada dia que passa Sofro mais sem você Te quero tanto Ainda te amo Dê outra chance Para o nosso amor Vamos ser felizes Volta por favor Oh, paixão E nesse assim É bom demais Vem se apaixonar ao vivo Lembro de cada segundo Dos momentos que passamos Era só felicidade Lembro do tantos Nos amamos Hoje é solidão Amor Amor Preciso de ver Cada dia que passa Sofro mais sem você Te quero tanto Ainda te amo Amor Dê outra chance Volte por favor Mais uma plana Você custia ao vivo Simora Agnaldo Silva Roubou fizeram o balão Meu parceiro Roger Silva Segura o patrão ao vivo Simora Eu sem você É assim que eu estou Sentindo sua falta Cada minuto e segundo Se eu pudesse fazer um brinde Queria ter você aqui Mesmo depois de tanto tempo Seu amor ainda está em mim Não te esqueci, não é o nosso fim Por favor, não me deixe assim Apaixonado, apaixonado A maior felicidade que eu possa ter É você do meu lado Por favor, não me deixe assim Apaixonado, apaixonado A maior felicidade que eu possa ter É você do meu lado Eu sem você É assim que eu estou Sentindo sua falta Sentindo sua falta Por favor, ainda está em mim Por favor, ainda está em mim Não te esqueci, não é o nosso fim Por favor, ainda está em mim Por favor, ainda está em mim Por favor, ainda está em mim Apaixonado, apaixonado Apaixonado, apaixonado A maior felicidade que eu possa ter É você É você do meu lado Venha aqui no mundo Venha aqui no Brasil Valvivo Música 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 Música